Das memórias de 2013, o verão quente não só na política, mas também nas florestas, irrevogável e bombeiro, são por isso as duas palavras mais votadas na palavra do ano, mas uma homenagem aos bombeiros que combateram e morreram nesse combate aos fogos, venceu a eleição com uma larguíssima vantagem, Nuno Domingos. Já foi entroicado, austeridade, vovozela, mas desta vez é uma palavra bem portuguesa, bombeiro, conseguiu quase a maioria absoluta na votação promovida pelo site Infopedia da Porto Editora, 48%, no ano em que teve um verão trágico, com 8 bombeiros mortos nos fogos florestais, e que terminou com bombeiros de Setúbal, seminus, estrelas de um calendário polémico. A votação é aparentemente uma homenagem, não a um bombeiro, mas a todos. Irrevogável, com 17%, foi a segunda palavra mais votada depois do sublinhado numa carta de demissão do então Ministro dos Negócios Estrangeiros. Paulo Portas disse que irrevogável era a saída do Governo, mas menos de um mês depois continuou no Governo e com o Estatuto reforçado, embora noutras funções. Inconstitucional, com 10%, foi a terceira palavra mais votada e que atravessou o ano aplicada a alguns documentos do Governo. Foi em muitos casos sinónimo de oposição ao Executivo. Na lista das 10 palavras à escolha, nesta votação, é a seguinte ordem de escolhas. Depois de bombeiro, irrevogável e inconstitucional, seguem-se, por ordem de votação, Grandulada, com 8%, Papa, com 6%, Pós-Troica e Swap, com 3%, Coadoção, Corrida e Piropo, com 2%. No verão do ano passado, 8 bombeiros morreram nos focos lustais. Um deles, Fernando Reis, não resistiu às queimaduras registradas durante o combate às chamas em Sanfins, no final de agosto. Fernando Reis pertencia aos bombeiros de Valença. Veiga Rodrigues, o comandante desta corporação, olha para estes 48% da votação na palavra bombeiro e até acha que é pouco, porque os bombeiros nem sempre têm o reconhecimento merecido. Eu penso que sim, mas a votação devia ser ainda mais forte, porque independentemente dos bombeiros, alguns terem perdido a sua vida no combate a incêndios, enquanto os portugueses estão a descansar, os bombeiros estão sempre no terreno, quer de verão, quer de inverno, para onde já ajudaram o ser semelhante. Os bombeiros sentem-se reconhecidos pela população portuguesa? Às vezes não, porque a determinadas alturas a gente fica no incêndio, principalmente nos incêndios florestais, ficamos sozinhos e acho que deveria haver mais apoio, dar mais apreço ao trabalho dos bombeiros. O comandante Veiga Rodrigues de João Bás de Valença recorda os momentos que se seguiram à morte de Fernando Reis, são momentos que continuam a ser difíceis, mas também de união. A corporação mantém-se, eu penso, mais unida, uniu-se mais, os bombeiros ficou mais fortes, mais unidos, o corpo sofreu bastante a baixa do colega e amigo, mas ganhamos o corpo também, não é? Mas é sempre triste perdermos uma vida, um amigo, é sempre muito complicado, mas eu penso que o corpo bombeiro já ultrapassou e está pronto para ajudar o próximo. O comandante Veiga Rodrigues dos Bombeiros de Valença e Domingo, uma das corporações marcada pela tragédia dos fogos de verão no ano passado,